Alame 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 Hoje, hoje, hoje Hoje minha vida é de shake Até me chamam de ache Eu sou bandido e nunca vou ser bandade Lançamos o camaro verde Com a de onça e a de peixe A MG, CLS É a Mercedes Dei um toque na balada Forta diferenciada Vai de evoque ou de BM E blindada Chegamos de hipico Whisky com Red Bull Tirando 10 com as meninas no Lulu Se eu conheço o Neymar Curtiu minha foto no Insta Se eu não me engano até chegou a comentar Que eu sou aquele fodão Que não falha na missão Fumo do bando Depois fica boladão Usar John John do Dalina Tipo os Menor Vida Louca Tá o cadeia, já comeu foi todas loba Tá um toque nessas mina Que leilou a vingidade Se vir com nós, porra, vai gozar de verdade Porque o bonde tá pesado na missão E você sabe que a dação tem reação Mas nessa cena eu nunca vou abandonar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Porque o bonde tá pesado na missão E você sabe que a dação tem reação Mas nessa cena eu nunca vou abandonar O Senhor é meu pastor E nada me faltará É o terror do Youtube É nóis E nada me faltará E nada me faltará É o terror da Hum bonde E nada me faltará Uma p biosf�